E aí pessoal, beleza? Vamos aqui para mais um vídeo de história do Quest 4 A gente chegou aqui na cidade de Mintos A gente vai entrar agora e ver o que a gente descobre lá Vamo lá então A gente vai entrar agora e ver o que a gente descobre lá A gente vai entrar agora e ver o que a gente descobre lá E aí 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 Música 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 Música